Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Arroz com cúrcuma e multigrãos, descubra novos sabores, sempre, ingredientes, 4 copos de arroz parbolizado, camil, 7 copos de água, 1 colher de sopa de cada de multigrãos, 1 de chia, 1 de quinoa mix e 1 de linhaça dourada e 1 de cúrcuma, cozinha tudo junto na panela elétrica após arroz, pronto, aguarde 5 minutos, 8 dentes de alho dourar no azeite e adicione por cima do arroz, misture e sirva em seguida, meu costume japonês, o meu arroz é feito só na água, ok, e o tempero é só no alho, sem sal e sem gordura, arroz natureba, esta receita é um cardápio milagroso à saúde, benefícios são inúmeros, mais saúde, ficar mais jovem e saudável, yuppi, por isso que nós japoneses temos uma pele e saúde e emagreza invejável! Música 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 Hummm, cheirinho tá bom demais hein, hummm, ai que delícia! Música 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 Música